Vamos nessa, Caião. Vai lá ajudar com você. Manda o vinhetinho pra nós aí. Porque a minha igreja é tão diferente de Jesus? Meu Deus! Você tem dúvida? O que é isso? Na verdade são igrejas, né? É. Olha a trajetória desse rapaz. Sei. Fala assim, Caião, eu nasci em um lar ecumênico. Mãe católica, pai umbandista. Desde criança eles tentaram me convencer a fazer parte da Umbanda. Me diziam que eu tenho um dom da cura e outras coisas. Quando eu fiquei adolescente, cheguei a frequentar os centros e a iniciar o meu desenvolvimento como médium. Mas aquilo nunca me deu paz, sabe? Então abandonei a Umbanda, passei por um período muito difícil espiritualmente, chegando mesmo a me declarar ateu. Para aliviar esse sofrimento, voltei para a Umbanda, mas a falta de paz era maior e agora eu via tudo aquilo como algo demoníaco. Desisti e fui para uma igreja protestante. De confissão luterana. A paz durou pouco tempo e desde então venho saindo e entrando de igrejas evangélicas, recorrendo a religiões e práticas orientais. Cheguei a me iniciar no reiki. Frequentei igreja católica, recebi os sacramentos da primeira comunhão e da crise. Cheguei a me identificar com a ideia de ser um Brinei Noach. Eu não ouvi o que você falou. Cheguei a me identificar com a ideia de ser um Brinei Noach. Noach, um negócio assim. Noach. É, Noach. Estudei o Alcorão. O cara estudou até o Alcorão. E depois de tudo isso ainda não me encontro em paz espiritualmente. São anos de terapia e análise. Mas o que me falta é paz espiritual, sabe? A minha pergunta é, será que Deus me fez um vaso de ira? Será que é por isso que eu não sinto paz, mesmo quando me dedico ao cristianismo? Eu já abri o meu coração a Deus. Já disse que a minha vida pertence a Ele. Mas nada, nada aconteceu, carinho. Olha só, meu querido, você é um peregrino religioso, caminhando movido por angústia. É uma busca de paz que tem feito você visitar toda essa ecumenidade de cultos e de religiões, e de divulgações de espiritualidade. Porque o seu coração sente um grande vazio, uma grande busca em relação a isso. Só que quanto mais a gente se dedica a buscar a Deus através de religiões, A minha experiência, há 42 anos, até menos gente, 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 não é pouca, são milhões de pessoas, me diz o seguinte, todo grande e ansioso buscador religioso, que se concentra nessa busca de maneira frenética, vai desenvolver, do ponto de vista psicológico, um sentimento de incompletude permanente. Porque se você ficou no primeiro grupo um tempo, é porque houve uma identificação. Aí houve uma desidentificação, você foi para o segundo porque tinha uma identificação. Aí vai para um terceiro que houve uma desidentificação. Aí entra num outro porque houve uma identificação. Sai desse porque houve uma desidentificação. O cara acaba se transformando... Deixa eu dizer isso, se você compreenda a metáfora. O cara acaba se transformando em algo semelhante a um homem, que prova uma variedade enorme de experiências sexuais, e todas as vezes agora na vida que chega numa experiência nova, tem atrás de si milhares de composas, de fragmentos, de memórias, e ele fica catando, fazendo um caleidoscópio, fazendo um ajuntamento do que foi bom aqui, ruim ali, criando o seu próprio corpo de entendimento, o que faz com que em cada novo lugar, ele logo, logo, depois da identificação, encontre o processo de desidentificação e prossiga na viagem. Todos são assim. Todos. E você pode fazer uma viagem sem fim, até cansar-se e se suicidar, mas não virá daí nenhuma paz que você prefere. Não vem. Vem da desistência disso. Você tem que desistir dessa busca. Essa busca só gera angústia, porque você chega nessa busca sempre com critérios que lhe foram dados pelos cultos e pelos ensinos anteriores, e são todos ensinos que fazem você se aproximar nessa busca de Deus com necessidades de experiências profundamente sensoriais. Desde criança. A mãe Dombando, o pai do catolicismo, mas juntos queriam que você se desenvolvesse, porque tinha dons de cura. Você fez toda essa peregrinação, e todos esses cultos são altamente sensoriais ou profundamente misticistas. Mas, aonde há misticismo, a sensorialidade cultuada está sempre presente. E aonde misticismo e sensorialidade misticista se casam, e a gente fica querendo experimentar Deus através de uma experiência de sensorialidade misticista e só produz angústia, angústia, angústia e angústia. Fica parecido sabe com o quê? Com aqueles crentes pentecostais que aprendem na igreja que só serão realmente de Deus, cheios de poder, com vitória sobre o mundo, com alegria perene no coração, se forem batizados com o Espírito Santo, significando isto dizer, nesses ambientes, que a pessoa tem que falar em outras línguas. Aí a pessoa fica ali, indo de culto em culto, reunião em reunião, querendo falar em outras línguas, faz de tudo para falar em outras línguas, mas com uma pessoa sincera, e isso não brotar nela espontaneamente, ela se nega a fazer como 98% do grupo que fica ouvindo, ouvindo, ouvindo quais são as línguas faladas no lugar, aprendem aquelas algoravias estáticas que são fáceis de repetir, e começam a repetir só para dizerem que estão incluídas no grupo do status superior. E é só isso. Mas os que não são assim, que são sinceros, vão ficando cada vez mais deprimidos e angustiados, porque eles saem de um evento, eles vão no outro, eles sobem um monte, eles se ajoelham, eles jejuam, eles oram, e eles nunca são planificados, porque eles não vivem pela fé. Eles vivem pela expectativa de sentimento, sentimento de sensorialidades, de experimentos místicos, de evidências, de presenças, de identificações sobrenaturais, como você, que já se interpretou, inclusive, como um ente para além da circunstância normal da humanidade. Você veja em que espírito você foi ficando e como isso é a receita da insatisfação. Quem é que vai se planificar buscando na vida esse tipo de planificação? É por isso que no Evangelho, e se o Evangelho é simples assim, ele diz exclusivamente que o justo viverá pela fé. Não é por emoção, não é por sensação, não é nem por preenchimentos, não é nem pela paz. Não é nem a paz. Eu primeiro decido em fé, me entrego em fé, confio em fé, creio que os meus pecados estão perdoados, que eu estou reconciliado, que eu não tenho por que não ter paz com Deus, porque Deus unilateralmente fez paz comigo. eu já estou perdoado, eu só não estou de posse, consciente pela fé ainda, de todo o benefício que me foi conferido, está tudo feito e realizado. Ora, quando eu, crendo nisso, sabendo disso, tomo posse disso, descanso nisso pela fé, o resultado imediato é que eu tenho paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz da hora. Mas enquanto isso não entra em mim, eu fico indo de grupo em grupo, igreja em igreja, religião em religião, tanto faz se é no meio cristão, ou no meio de outros grupos não considerados cristãos, a busca será frustrada do mesmo jeito. Então, cara, para com isso, para com essa buscação, para com essa neurose religiosa, para com essa síndrome de Santiago de Compostela, para com essa história, entra no teu quarto, foi o que Jesus disse, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, te reconhecerá, o teu pai que te sabe em secreto, te afirmará, essa é a única coisa a fazer, e descansa, e sai, e não fica procurando paz, porque quem quer sentir paz, não tem fé, não tem fé, só quem tem fé, é que prova paz, mas quem busca paz, não terá paz, paz espiritual, é fruto do descanso, é fruto da desobsessão, com a conquista da paz, enquanto eu sou obcecado, por conquistar a paz pessoal, eu me angustio, na busca da paz pessoal, na hora que eu descanso, eu entrego, e eu me descensorializo, para a experiência da paz, ou para qualquer outro tipo, de experiência, e digo, eu vou viver pela fé, entreguei o meu caminho ao Senhor, confio nele, o mais ele fará, a paz vem dele, e eu não vou ficar angustiado, por nenhuma falta de paz, porque eu sei, que com paz, ou sem paz, eu estou pacificado nele, ele está, em paz comigo, e eu pela fé com ele, oh meu Deus, se eu não agisse assim, se eu não pensasse assim, se eu não fizesse assim, onde é que eu estaria, por exemplo, ontem, ontem do nada, assistindo aqui, a reprise do Papo de Graça, me veio à mente, um pensamento, desagradável, que me encheu, de uma angústia estranha, que tirou a minha paz, por quase uma hora, eu fiquei assistindo, o programa, da minha mulher, o Dribate, desassossegado, e aí de repente, eu percebi, que tinha um desassossego, incomum em mim, eu consultei a minha alma, verifiquei a minha mente, tentei identificar, qual teria sido a causa, daquele desconforto, não encontrei nenhuma, falei, bom, não vou ficar preocupado, com nada, se uma alteração química, gera o mesmo desconforto, você as vezes, confunde com falta de paz, uma dose de remédio, mal combinada, pode produzir, um desconforto, desse tipo, que você associa, com falta de paz, ou, um sentimento, que brotou, do meu inconsciente, vinculado a alguém, que eu ame, por quem estou preocupado, mas que, tive essa associação, apenas vinculada, a um déjà-vu, muito, muito, muito sutil, que nem eu mesmo, registrei, mas ficou, todavia, a pulsão, aflitiva, no meu coração, ora, se eu for me deixar, conduzir, por qualquer coisa assim, eu estou perdido na vida, eu é que ando pela fé, e digo, paz, tu habitas meu coração, e meu coração, eu não tenho, nenhuma razão, para me preocupar, com a tua inquietação, porque a minha consciência, que é soberana sobre ti, a minha fé, que é soberana sobre ti, me diz, que eu estou em paz, porque Deus está em paz, comigo e pronto, tirei um cochilo, e acabou, essa é uma historinha, boba de ontem, mas eu já tive, um trilhão de outras sérias, tratadas do mesmo jeito, mas todo mundo, que se dedica, a querer encontrar paz, buscando paz, numa só freguidão, interior, ficará ansioso, e angustiado, na busca de paz, e nunca encontrará, porque paradoxalmente, paz é fruto, de não buscá-la, paz é fruto, de descansar, no fato, de que ela já me foi concedida, eu já estou pacificado, paz é o resultado, de uma boa consciência, para com Deus, e paz é fruto, de uma entrega, em fé, que não anda, por sentimentos, e nem por sensações, que mesmo no dia, da sensação desagradável, você é soberano, sobre a desagradabilidade sensorial, fala de cima para baixo, com o seu coração, como ensina o Salmo 42, e diz, por que que tu estás inquieto, a minha alma, por que que tu te perturbas, dentro de mim, que é isso, espere em Deus, tu vais louvá-lo, já já, descansa nele, que você vai ver, como vão brotar, as fontes de água viva, na suavidade do teu ser, então mano, pare a procura religiosa, e leia o meu livro, sem barganhas com Deus, leia o sem barganhas com Deus, vai tirar esse grilo, dessa busca da cabeça, e por favor, é simples, como eu falo todo dia, esqueça tudo que você ouviu, em todos esses cultos, esqueça se é possível, uma pessoa como você, anda com uma legião, de pensamentos, de ideias confusas, de fragmentos, é um cérebro fragmentado, pra caramba, você vai ter que fazer, um esforço enorme, de ser soberano, sobre estas, fragmentações, de memória, pegar o novo testamento, em Mateus, e lê-lo de cabo a rabo, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João, umas três vezes, depois as cartas de Paulo, valendo, siga aqui com a gente, com calma, e leia o caiofabionet.net, você vai encontrar, o eixo, rapidamente, se você chegar lá, no meu site, escrever a palavra religião, você logo, logo vai entender, o que eu acabei de dizer, sobre como essa busca, é só a profunda angústia, se você escrever a palavra, fé, ou sentimento, ou sensação, você vai entender, logo, logo, como a paz, não é alcançada, pelo que se aflige, em busca dela, ela é alcançada, por aquele, que desiste, de alcançá-la, por si mesmo, descansa, e aí, é visitado, por ela, é o paradoxo, de como, a realidade do evangelho, se implanta, na gente. VNVTV, o canal é você. VNVTV, VNVTV,